Você se lembra de um motorista que estava sendo procurado por ser suspeito de ter provocado um acidente em Varginha, no bairro Campos Elíseos? Esse aí, olha lá, de não ter parado, o outro carro capotou, ficou de cabeça para baixo, pessoas ficaram machucadas e depois ele fugiu? Nós mostramos aqui no Balanço Geral. O caso foi na noite do dia 8 de março, no bairro Campos Elíseos. Pois é, ele foi localizado e foi intimado pela polícia e compareceu à delegacia. O carro estava em Goiás. A Juliana Coleta tem informações sobre esse caso. Vamos ver, Balança. José Tarciso Calvila Gonçalves, de 55 anos, era quem dirigia o carro que teria provocado o acidente. O suspeito foi identificado pela polícia com ajuda de denúncia anônima. Ele foi intimado e compareceu na delegacia acompanhado do advogado. Durante o depoimento, ele contou para o delegado que no cruzamento onde o acidente aconteceu, não tinha nenhuma sinalização. Ele também confessou que fugiu do local sem prestar socorro. Contou para o delegado que nunca tinha se envolvido em um acidente de trânsito e que por isso teria entrado em pânico e decidido ir embora. O carro que José dirigia foi encontrado no estado de Goiás. O acidente aconteceu no dia 8 do mês passado, no bairro Campos Elíseos, aqui em Varginha. Câmeras de segurança flagraram o momento da batida. No vídeo, é possível ver o momento em que o carro prata, que era dirigido por José Tarciso, passa no cruzamento direto e atinge o veículo preto, que capota. Por sorte, ninguém ficou ferido. José Tarciso pode responder por lesão corporal e omissão de socorro. Ele vai aguardar o resultado do processo em liberdade. Juliana Coleta, para o Balanço Geral. Obrigado, Juliana, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. Está aí, não adianta esconder da polícia que a polícia investigue e acaba chegando até as pessoas.